Pessoal, quero falar com vocês de um assunto que pode beneficiar todos vocês aposentados, pensionistas, BPC Loas, mas também pode prejudicar e muitos de vocês desconhecem essa informação. Então eu vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder essa informação. Antes, eu só quero convidar quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e se inscreva. Clica aqui embaixo no botãozinho em vermelho inscrever-se. Clicou? Pronto, você já estará inscrito neste canal e não vai mais perder nenhuma informação. E também convido todos vocês a me seguir lá no Instagram, aprendamaisconsignado. Todo dia tem informação importante para vocês através do Instagram. Então já sabe, né? Começa a me seguir, tá bom? Vamos lá, pessoal. Qual seria este assunto que eu vou falar com vocês agora que pode beneficiar todos vocês aposentados, pensionistas e BPC Loas, mas também pode prejudicar e muitos de vocês desconhecem a informação. Muitos de vocês só sabem do benefício que esse assunto pode trazer, mas o que pode acontecer de prejudicar vocês, muitos não sabem, tá? Bom, pessoal, eu venho falando com vocês sobre a lista do não perturbe. Eu já trouxe em outros vídeos essa informação, mas nós estamos recebendo vários comunicados dos bancos falando sobre a lista do não perturbe, trazendo informações importantes para a gente sobre a lista do não perturbe. O que seria essa lista? Bom, muitas pessoas sabem o quê? Se eu se cadastrar nessa lista, o que vai acontecer? Vou parar de receber ligações, correto? Essa é a intenção da lista do não perturbe. As pessoas que não querem receber ligações de telemarketing, por exemplo, se cadastram nessa lista para não receber mais. Porém, vem tendo muitas reclamações, tá? De usuários que estão recebendo esse tipo de ligação. Ainda continuam recebendo. Por isso que os bancos vêm alertando todos nós, trazendo essa informação, pedindo para que realmente não entrem em contato com as pessoas que estão na lista do não perturbe. Até aí, pessoal, tranquilo, né? Até aí, acredito que a maioria das pessoas saibam, tá? Agora, a informação que muitos de vocês desconhecem. Qual seria a informação de que? Você que está com o nome na lista do não perturbe, você sabia que você fica impedido, né? De contratar empréstimo consignado? Por que que eu estou falando isso? Estamos nos aproximando, né? Do começo do ano e com isso vai ter o aumento de salário. Muitas pessoas estão esperando ansiosamente pela margem de aumento salarial. Vai abrir uma margem para vocês. Mas e aí? Se o seu nome estiver na lista do não perturbe, o que acontece? Os bancos ficam impedidos de conceder empréstimos para essas pessoas. Então, os correspondentes bancários não poderão atender as pessoas que estão na lista do não perturbe. E aí? Ah, mas é só solicitar a exclusão. Não é verdade? Muitos de vocês vão pensar dessa forma. É só solicitar a exclusão. Muitos estão na lista sem nem se recordar. Às vezes colocaram lá atrás, nem lembram que fez o cadastro. Tá? Hoje existe uma regra, tá? Que para você impedir a exclusão do seu nome da lista do não perturbe, você ainda tem que cumprir um prazo de 180 dias para que daí sim o seu nome seja excluído da lista do não perturbe. Então, o que acontece? Os bancos ainda ficam impedidos de poder conceder empréstimos durante este período de 180 dias que você solicitou a exclusão do seu nome. Então, por que eu estou trazendo esse assunto para vocês? Justamente pelo começo do ano, por ter a margem de aumento salarial. Se é o seu caso, você vai precisar fazer a contratação. Então, o quanto antes você pedir a exclusão do seu nome da lista do não perturbe para você poder cumprir esses 180 dias para que daí sim você possa fazer a contratação. Agora, as pessoas que estão com o nome da lista do não perturbe, mas não pretendem fazer a contratação de empréstimo consignado, querem realmente continuar com o nome da lista do não perturbe? Sem problemas. Aí não vai ter problemas futuros. Mas, para as pessoas que precisam contratar empréstimo consignado, aí sim precisa realmente solicitar a exclusão o quanto antes para você cumprir esses 180 dias para que daí sim o banco possa fazer o empréstimo consignado para vocês. Ficou claro, pessoal, as minhas explicações? Vocês entenderam como funciona? Então, tá bom. Então, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá certo? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!